Bom, agora, gente, o assunto é o bullying, que tem vindo à tona nos últimos dias depois da morte do estudante de 13 anos no último dia 16. Uma semana após ser agredido por colegas na escola em que estudava. O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Aqui no Piauí, um caso também repercutiu nessa semana. A vítima, um garoto de 12 anos, levou socos e chutes durante o recreio na escola. Para debater o assunto, vamos agora ao vivo com a repórter Bruna Leão, que está com o especialista que vai falar com a gente. Olá, Bruna, boa tarde. Boa tarde, Emanuel, Ana, a você que está em casa também nos acompanhando. O bullying tem virado pauta durante essas últimas duas semanas e não por menos é um problema realmente de segurança pública, de acordo com o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Cerca de 40% das escolas brasileiras relatam enfrentar problemas relacionados ao bullying. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse tema e as consequências desse tipo de violência que crianças e adolescentes sofrem todos os dias dentro e fora das escolas é a psicóloga Danúbia Pires. Bom dia, doutora. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre o bullying, que é algo que está presente no dia a dia de crianças e adolescentes e que traz graves consequências para a vida e para o psicológico dessas pessoas. Isso. O bullying é um fenômeno que sempre aconteceu, mas é novo, o estudo sobre isso é novo, que é a questão da violência repetida dentro do ambiente escolar e, como você falou, é um problema de saúde pública, que a gente precisa ficar atento. Essa violência do bullying pode gerar graves consequências tanto para quem sofre o bullying como para quem pratica o bullying. A senhora fala com relação a quem pratica o bullying. Muitas vezes a gente sente o senso de justiça com relação, mas esquece que ali também são crianças e adolescentes que podem estar fazendo parte de um ciclo de violência, sendo também elas vítimas de alguma forma. Isso. Quem pratica o bullying precisa de tanta atenção quanto quem sofre o bullying. Quem pratica o bullying geralmente são crianças que são negligenciadas, que vêm de uma família que tem esse histórico de violência. E aí, por isso, a importância da gente trazer os pais também para essa discussão. Eles precisam conversar sobre, falar sobre essa questão do bullying. Isso precisa ser dentro de casa, trabalhado, para que isso não venha a acontecer dentro do ambiente escolar. Eu queria agora que a senhora explicasse para a gente como os pais podem lidar com aquela criança, com aquele adolescente que foi vítima de bullying, que está ali numa situação de vulnerabilidade, porque mexe realmente com a autoestima, com o senso de realização pessoal mesmo dessa criança. Como proceder, como ajudar essa criança? Primeiro, a gente tem que manter um diálogo aberto, para que a criança possa realmente ter a possibilidade de conversar com esses pais. Quando eu digo ter o diálogo aberto, é perguntar, filho, como é que foi teu dia? E ele vai dizer, bem, não, filho, me conta como foi teu dia, eu preciso saber detalhes de como foi teu dia. Para que ele realmente se sinta à vontade para contar o que está acontecendo. É muito difícil a criança que passa pelo bullying, ela rapidamente te dizer o que está acontecendo. Às vezes ela vai modificando o comportamento, se afastando, ficando mais retraída, eu não quero ir para a escola. E através dessa observação desse comportamento, a gente consegue identificar que está acontecendo alguma coisa ali. E o acompanhamento psicológico é super importante nesse momento. Até porque essa criança precisa falar sobre o que está acontecendo, precisa encontrar estratégias para enfrentar essa situação. A escola precisa encontrar estratégias para que isso não venha a acontecer. Para que essa criança não leve essa questão da agressão que ela sofreu para o resto da vida. E até para que não cheguem casos extremos, como que a gente viu acontecer essa semana? É triste o que aconteceu essa semana, como você mesmo colocou, são casos extremos. Que talvez tenha acontecido a dificuldade da escola de trabalhar com isso, dos pais de observarem isso. É um tema difícil, e às vezes o difícil a gente não quer falar. Mas a gente só consegue combater o bullying se a gente falar sobre isso. Falar sobre o respeito à diferença, falar sobre isso com as crianças, com os adolescentes, com a família. Então é importante que tenha uma parceria aí dentro desse trabalho em relação ao bullying. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Fica aí a reflexão, realmente. Emanuel, Ana, são casos extremos, são casos difíceis de serem abordados, principalmente por se tratar de crianças e adolescentes. Então fico alerta, tanto para os pais, quanto também para a instituição escola. Precisa haver realmente uma parceria, uma observação com relação aos comportamentos. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Bruna Leão, pelas informações. E vale lembrar também que a gente tem que combater o bullying na forma presencial, como acontece em escolas, mas também o cyberbullying, que já é crime, não é verdade? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Bruna. Ah, tem mais alguma coisa para falar? A gente, quando fala de cyberbullying, tem se tornado cada vez mais comum, né? Principalmente com a adesão aí de crianças e adolescentes às redes sociais. Eu queria fazer mais uma pergunta para a doutora. Doutora, com relação ao cyberbullying, qual seria a melhor forma de observar que existe ali um problema nas relações dentro da internet? Dentro da internet a gente precisa se precaver, porque não é uma terra sem lei. Então, a gente precisa ter cuidado com o tipo de comentário que a gente faz em relação às crianças e adolescentes. A gente está atenta, como eles utilizam essas redes sociais, não é um local aberto. Então, é importante que eu, enquanto pai, enquanto mãe, tenha essa fiscalização do que meu filho está vendo, com quem ele está conversando, o que ele está, como ele está se expressando. A gente sabe que é importante a gente se expressar livremente, mas a gente tem que ter cuidado até que ponto isso é livre, né? Até que ponto eu posso falar sobre a vida do outro, sem interferir na vida do outro. E é sobre isso que a gente precisa ficar atento quando a gente fala na questão do cyberbullying. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Volto com você aí no estúdio, Emanuel. Obrigado, Bruna, pelas informações. Muito obrigada. E assim, eu fico consternada ao ver assuntos como esse. Eu fui cobrir essa semana a vítima aqui do Piauí. Graças a Deus não aconteceu nada grave com ele, a não ser o trauma, né? Dores, porque ele foi espancado, levou chutes, socos e ver ele chorando, como eu vi, a forma como ele estava, é de doer o coração. A gente teve acesso ao vídeo, a mãe postou nas redes sociais, realmente é revoltante. Então os pais, eles têm que cuidar dos seus filhos para não deixar que eles façam isso. Começa em casa a educação. Com certeza, tem que ensinar, respeitar as pessoas e aprender a conviver com as diferenças. Eu, quando eu era pequeno, também sofri bullying na escola, sofri perseguição e eu sei muito bem quais são os prejuízos, principalmente para a saúde mental, que essas atitudes causam a nós vítimas. Com certeza.